O Corinthians lá no Couto Pereira, 2 a 0, se despedindo do Campeonato Brasileiro. O Guto Ferreira treinou o time pela primeira vez no estádio Couto Pereira neste retorno. Tinha estreado lá em Bragança Paulista. E o negócio agora é olhar pra frente, né Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde aos meus amigos aí na bancada. Felipe Dauk, Alexandre Senechal, Vicenzo também. E um super boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Jovem Pan News. É verdade. O Curitiba, na reestreia, digamos assim, do técnico Guto Ferreira no Couto Pereira, não ainda com a presença do torcedor Alviverde, que só poderá acompanhar o time novamente no ano de 2024, acabou perdendo mais um jogo. Um Curitiba que teve pouquíssima inspiração dentro de campo. É verdade. O Guto Ferreira também utilizou a partida pra fazer alguns testes dentro de campo. Inclusive, isso foi destacado pelo próprio treinador após a partida. Mas, se por um lado o Guto usou esse jogo pra poder dar uma olhada e avaliar os jogadores, já avisando a próxima temporada, por outro lado nós vimos um time muito bagunçado e sem muita vontade dentro de campo. O Curitiba que foi dominado pelo adversário desde o início da partida. O Corinthians tomou conta das ações do jogo muito cedo. Nós víamos um time muito à vontade dentro de campo e um Curitiba que mal conseguia sair pro jogo. Tanto é que a única oportunidade praticamente do Coxa na primeira etapa foi uma bola que foi uma transição rápida. Uma bola que iniciou com um chute pra frente do goleiro Pedro Morisco. O Edu conseguiu dar uma casquinha buscando o Caio César, que saiu em velocidade, acabou avançando e na entrada da área acabou chutando firme. Mas o goleiro Carlos Miguel, bom goleiro inclusive do Corinthians, estava bem posicionado, estava atento no lance. Acabou não tendo muita dificuldade pra espalmar a bola pra escanteio. Tirando isso, pouquíssimas oportunidades do Coxa na primeira etapa. Um Curitiba que até podemos dizer que teve uma chance ali com o Thiago Dombrós, que acabou não aproveitando. Uma bola que acabou sobrando, um cruzamento do Andrei vindo pelo lado esquerdo. Mas foi só. Um Curitiba apático em campo, um Curitiba já em clima de férias, não tendo muito o que comemorar nessa temporada. Mas realmente não empolgou, não conseguiu engrenar. E podemos dizer também que foi uma caricatura desse Curitiba ao longo do ano. Felipe Dal, que inclusive durante a transmissão, disse que talvez tenha sido a pior apresentação desse time no Campeonato Brasileiro. Então a gente pode só aí ter ideia do que foi o Coxa dentro de campo. E o Corinthians aproveitou disso pra ter tranquilidade. Já no primeiro tempo abriu 2x0 e aí só administrou a partida. No segundo tempo praticamente inexistente. As duas equipes abdicaram do jogo. Foi uma partida muito, muito morna dentro de campo. Porque ali na segunda etapa nada foi visto. E o Guto Ferreira aproveitou e acabou utilizando essa partida também pra fazer algumas observações durante a noite de ontem. Uma delas inclusive foi a estreia do garoto, Ebert. 20 anos que acabou tendo ali a sua primeira oportunidade como profissional. O Ebert, que foi campeão paranaense sub-20 recentemente, inclusive marcou um dos gols na grande decisão contra o Atlético Paranaense, acabou ganhando alguns minutos. Entrou no lugar do Edu e pôde ser observado mais de perto pelo Guto Ferreira. Além dele, também o Lucas Ronier acabou entrando no intervalo. Entrou no lugar do Gabriel Silva, que foi outro jovem jogador a receber a oportunidade. Talvez a última delas. Não acredito que tenha impressionado muito a comissão técnica do Coritiba, porque pouquíssimo demonstrou durante a primeira etapa. Foi um jogador que quando teve a bola não conseguiu fazer muita coisa. E aí o Guto acabou dando uma observada no Lucas Ronier no segundo tempo. Lucas Ronier que até teve uma movimentação interessante. Não será surpresa nenhuma caso a gente veja ele recebendo um pouco mais de oportunidade já no início de 2024. Um jogador bastante promissor, um jogador que a torcida tem ali bastante expectativa em relação ao seu futebol. Já desde as categorias de base, muito novo. Foi campeão da Copa do Brasil sub-20 com 16 anos. Marcando gols importantes, como por exemplo na semifinal diante do Atlético Mineiro. Quando o Coritiba empata a partida lá em Belo Horizonte, foi com o Lucas Ronier, que teve ali protagonismo naquela competição. E aí o torcedor realmente começou a observar melhor esse garoto e criar uma expectativa. O Guto Ferreira após a partida fez uma análise do jogo e também comentou sobre essa possibilidade de avaliar esses jovens atletas. Vamos ouvir o técnico do Coxa. Lógico que nós não tivemos como a gente gostaria de estar. Mas como a gente gostaria de estar, é com certeza uma equipe com uma consistência que teria permanecido. na Série A. Então é um trabalho árduo que já começou para o próximo ano. Então em cima disso, nós tivemos estratégias de poder observar determinados jogadores que tiveram pouquíssimas oportunidades. jogando dentro, porque quando você também não está jogando, você também não tem um ritmo que implica que você possa continuar 90 minutos na partida. Então você, dentro do que eles poderiam fazer, nós jogamos com os tempos de cada um, para poder observar e tomar decisões. Se não, daqui a pouco, um jogador que estava aqui dentro, explode aí fora e você fica lamentando, a hora que você vai avaliar por que ele saiu, mas ele nem teve avaliação errada, porque você nem deu oportunidade a ele. Então, mais do que nunca, a gente procurou oportunizar. Agora vem as tomadas de decisão e a reestruturação em cima do que a direção já tinha a leitura, não é a leitura desses dois últimos jogos, mas para alguns que receberam oportunidade nesses últimos jogos, também estão recebendo uma leitura para tomar a decisão e a montagem do melhor plantel possível para que 2024 seja um ano diferente, um ano onde a gente vai procurar correr em cima. O Guto Ferreira que admitiu que o desempenho do Coritiba foi muito longe daquilo que se imaginava, inclusive ele destaca que se o resultado em campo, se o trabalho em campo fosse satisfatório, o Coritiba não estaria sendo rebaixado no campeonato brasileiro. E ele também aproveitou para falar que é importante utilizar essa partida, o Coritiba, já que não aspirava mais nada no campeonato, foi importante realmente já poder estar observando alguns jogadores fazendo essa avaliação sobre o elenco para a próxima temporada. Inclusive, ele também destacou que foi importante essa chegada antecipada dele, porque dessa forma ele conseguiu realmente avaliar em loco alguns jogadores. Ele que destacou que tudo tem um preço. Vamos ouvir novamente o técnico do Coxa. Para você vencer, você também tem um preço. Então, se eu não tivesse disponível a pagar esse preço desses últimos jogos, eu estaria começando ali na frente, tendo que nos próximos campeonatos fazer avaliações e muitas vezes não tendo possibilidade de fazer avaliação mais criteriosa e muitas vezes perdendo tempo na hora da montagem, porque não teria subsídios necessários para fazer as avaliações necessárias. Então, é importante estar, é importante porque quem retornar já recebeu indicações de como será a mentalidade de trabalho, como será o próximo ano, para que a gente possa fazer um ano diferente. Está aí, palavras do técnico Guto Ferreira. Ele que destacou a importância de já ter iniciado esse trabalho no Coritiba nas últimas rodadas do Brasileirão 2023. Inclusive, o Guto já deixou ali algumas mensagens, que os jogadores que farão parte do elenco para a próxima temporada já acabaram recebendo ali qual será o método de trabalho do treinador, aquilo que o Coritiba pensa para 2024. Então, como foi dito ali pelo próprio Guto Ferreira na última semana, 2024 já começou e para o Coritiba começou já nessas últimas rodadas do Brasileirão 2023. É, essa é a ideia, né, Dal? O Guto ontem meteu um monte de jogador jovem lá para jogar, Thalisson e Dombrowski, né? Uma zaga formada pela base. Dombrowski foi mal de novo, inclusive. Foi substituído, inclusive. Um intervalo, né? Um zagueiro substituído o intervalo. Ele botou lá no segundo tempo, ele botou lá Lucas Ronier, ele botou, né? Fez o Diogo Batista. Precisamos ser muito justos aqui, a gente comentou isso ontem, né, Linha? Mas todos os jogos que o Maurício Antônio fez, ele foi muito bem. Muito bem. Todos os jogos. Muito firme, né? Ontem seguro. Ele jogou contra o São Paulo, o jogo contra o Botafogo no segundo tempo que ele entrou e ontem o segundo tempo que ele jogou. Não errou uma, né? Nada, nada. Não perdeu uma bola pelo alto. E, para mim, é uma surpresa, assim, bem positiva. Porque eu não esperava, não esperava mesmo. A gente até leu os números dele, né, de estatísticas, né? Sim, duelo aéreo ganho, o cara era um número bizarro. É 60 a 40. A segunda divisão da árabe, futebol árabe, né? Então, mas enfim... Mas, assim, eu acho que para a observação do Guto, né, foi uma ótima observação. Claro, sem dúvida nenhuma. Ele sabe que pode contar com aquele cara ali, o goleiro, o Morisco, né? Mostrou serviço aí desde o jogo com o Botafogo. Foi a terceira atuação dele, né? Ontem fez defesas importantes. Levou dois gols. Um deles, um desvio do Romero. Outro, uma pancada de fora da área, o Fausto Vera, que não teve tanto que fazer também. Ele marcou, né? Mas culpa de quem deixou ele chutar ali do que do próprio goleiro, né? Exatamente. Ele recebeu, girou sozinho e bateu para o gol. Agora, assim, se ontem era importante para o Gabriel Silva, para permanecer ou não, pode pegar a BR. Como diria Boleslau, Esliviano e o Boluco lá, né? Vai com Deus, guri. Vai com Deus, guri. Porque não tem a mínima condição de jogar profissionalmente ainda o Gabriel Silva. Um milhão e meio de euros também, né? Claro que ele está sem ritmo. É importante ressaltar isso. Porém, é um jogador que tem um refino técnico, mas ele é muito franzino. Ele aparenta ser fraco perto dos outros. O Caio e o Ronier, eles são baixinhos, mas eles têm força física. O Caio, principalmente. O Caio é um touro. Ele é muito forte fisicamente. E ainda tem margem de evolução. O Gabriel Silva já é um pouquinho mais velho que eles, inclusive. Também tem margem de evolução, é claro. Mas eu, sendo bem sincero, o Cotipo pagou 600 mil reais no empréstimo dele. Vai ter que pagar mais quanto se quiser reemprestar. Ou então, se quiser comprar, né? O Rogério mesmo trouxe a informação de ontem de que a tendência é o Curitiba tentar um reempréstimo, né? Mas se for pelo jogo de ontem, pra mim, não me agradou. Acho que é melhor ir atrás de outro meia, né? Mudar esse esquema, que não está dando certo. Mas, assim como a gente falou do Atlético aqui, o Atlético teve que improvisar muito. O Curitiba utilizou esse esquema com três técnicos diferentes, que é o esquema dos médios. Antônio Oliveira usou isso. Tiago Kozlowski e agora o Guto Ferreira. Por quê? Não tem pontas confiáveis, não tem um meia de armação. Tem o Marcelino Moreno, que ontem não jogou, só que não tem outro ponta pra colocar. Já não tinha o Robson ontem, não tinha o Garcês, né? Então, assim, iria colocar o Roninha desde o começo? Edu também, acho que... Não, não, não. Toda... Não, não. O Ebert causa mais perigo que o Edu ontem. O Edu, fisicamente, me parece, se melhorou, né? A questão... Não, fisicamente ele está melhor. Só que o problema é que a bola bate nele e volta. É, só que ele está sem ritmo de jogo, né? Nenhum. Ele... Tendo dificuldade pra dominar a bola. Ele tem muita dificuldade naquele ato de dominar a bola e pensar no que fazer. É. Geralmente, quando ele domina a bola e ele vai pensar no que fazer, já tem marcador engolindo ele. E isso é muito complicado pra um centroavante, né? Ontem ele tentou algumas vezes dar de primeira e ele errava o passe. Então, assim, é muito mais a questão de ritmo mesmo. Não sei como é que vai ser o planejamento do Curitiba nessa posição especificamente. O Curitiba conta com o Slimani. O Curitiba conta com o Marcelino Moreno, que são dois jogadores importantíssimos. Só que, mesmo assim, você vai precisar de um reserva pro Slimani. O Slimani não vai jogar 70 jogos na temporada. 60 jogos na temporada. O Marcelino Moreno também não. Até porque tem lesão, tem suspensão, tem data FIFA pro Slimani, no caso. E há um abismo, né? Quando você pensa em Slimani como titular e o Edu como reserva dele, né? Era o caso do Zé Roberto, por exemplo. O Zé Roberto me parece até ser melhor do que o Edu, né? Tecnicamente, não tem comparação. Pra Série B, eu preferia ter o Zé Roberto do que o Edu. Eu também. Sendo bem sincero. Eu também. É que o Edu ficou meio marcado porque ele foi atireiro de uma Série B. Sim. Pelo Brusque. O histórico do Edu ajuda muito ele, né? Se a gente for pegar ali as duas últimas temporadas, o Edu foi, talvez, o protagonista no acesso do Cruzeiro. A gente tem que lembrar um Cruzeiro que estava na sua terceira temporada numa Série B. E no ano anterior, o Edu foi artilheiro da competição, superando, inclusive, o Léo Gamalho, que tinha feito um ótimo campeonato. Então, o histórico do jogador em Série B é muito bom. Sim, o histórico do Zé Carlos era incrível. Isso talvez seja onde o Coritiba se apegue pra próxima temporada. Jogador cascudo pra competição. Mas esse é o problema. Mas é o que o Liares fala. Entre Edu e eu, eu prefiro trazer o Léo Gamalho de volta. Ah, eu não. Eu não. Entendeu? Por isso que eu tô falando. O Zé Carlos, o Zé do gol, lembra do Zé do gol? Você vai abrir mão do... Ele também tinha um histórico. Mas sabe por que não? Isso, do gol do Paraná. Mesmo se fosse o Zé Roberto na conta, você tem um cara que tem contrato já, que também tem experiência de Série B, e todos eles com uma idade um pouco mais avançada. Eu tô falando em qualidade. Eu tô falando em qualidade. Eu sei, eu sei. Eu tô falando em termos de negócio. Mas por uma questão, por isso mesmo, eu não traria o Léo Gamalho. Só por essa questão. Ah, o Léo Gamalho hoje é inviável porque ele já renovou com a vitória. Porque também não adianta você ter Slimane, o Léo Gamalho e Edu. Você só tem os três, né? A gente não vai trazer o Léo Gamalho. Eu falei hipoteticamente que em qualidade eu prefiro o Léo Gamalho do que o Edu. Depende. O Rogério tem as informações. Tem certeza que não vai trazer o Léo Gamalho, Rogério? Não, eu tenho certeza que não veio o Léo Gamalho. Não, não. O Léo não vai vir. Pô, o Léo fez a história dele aqui, dois anos. Bem jogados, fez 50 gols. Será que ele joga a Série A pelo Vitória? Mais de 50 gols. Vai, o Vitória renovou com ele, né? Então, renovou. Renovou, ele vai jogar a Série A pelo Vitória. O Vitória subiu aí pra Série A. Vai ter Bavi, né? Mas o Coritiba precisa mudar muito. Pra gente encerrar esse assunto agora nesse bloco, o Coritiba precisa mudar muito. Elenco no geral. Eu acho que a primeira coisa, né? Muita alteração. É decidir a limpa, né? Com certeza. Antes de contratar, de começar a contratar, tem que decidir quem é que não vai ficar, né? Com certeza. Pois, mandaram já um monte aí na semana passada, o Henrique. O Coritiba gastou e gastou muito errado esse ano. É. Aí agora ainda tem ainda uma, né? Uma sobra ali no elenco que eles precisam decidir o que vão fazer. Tem o Fabrício Daniel que pode voltar, vai dar pra aproveitar? Essa é uma discussão que tem que ser colocada na mesa. O que incomoda é o Coritiba ter gastado um monte de dinheiro em vários jogadores e esses jogadores são os que estão saindo agora. O Kusevich, por exemplo. O Kusevich, Bruno Viana já saiu. O Robson que pode sair. O Bruno Gomes que o Coxa comprou. Então, cara, pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim foi uma piada o ano do Coritiba inteiro, 2023. Ah, mas foi a diretoria associativa, não tem problema. Piada eles também. Aí chegou na janela de meio de ano, piada. Artur trouxe o Samaris, que é amigo pessoal dele, não vestiu a camisa do Coritiba. Entrou e jogou 35 minutos. A única contratação da janela foi o Slimani. Slimani e Seba Gomes. É, Sebastião. É só uma bela contratação. O resto, Maurício Garcês, Edu, é... Maurício Antônio agora também tá mostrando aí que... Maurício Antônio é ok, mas olha o tanto de tempo que ele demorou pra ficar à disposição. Mas é um cara pro ano que vem, acho que tá nos planos aí. Aí, Samaris, Gessé Rodrigues, Diogo Oliveira... Pô, a janela foi péssima.